Então, aí a gente entra aqui as ecovilas, as associações, né? Aí entra aí bancos comunitários, economia solidária, as moedas nacionais, moedas sociais, o comércio local, as feiras de trocas, né? Viscando, troca de serviços, banco de horas ou banco de tempo, né? Bom, e aí os fablabs, né? Não sei se vocês sabem, que na UFOB a gente tem um fablab. O que é um fablab? É como se fosse um laboratório de prototipagem, tem impressora 3D, tem algumas coisas tecnológicas, né? Pode falar um pouquinho, Gabi, você? Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o fablab, né? É uma rede mundial. E aqui em Bahreira a gente conseguiu credenciar o fablab, que é uma barata no NIC, numa rede mundial. Então, para que você seja credenciar, você tem que ter alguns equipamentos mínimos. Que aí vai impressora 3D, cortadora laser, scanner, prezadora. Você tem que ter material curadeiro, alguns equipamentos, para que encontre um espaço de desenvolvimento, né? Porque a pessoa pode ter acesso, basta preencher um formulário, saber usar o equipamento, se não souber ser treinado, né? E para poder utilizá-lo, a gente possa desenvolver o que vier no sistema intelecto, não ficar preso às coisas de outro dia a dia, né? Para poder usar a sua propriedade dentro do espaço. Acho que, Rastanita, você falou. Inclusive, o stencil para pintar as camisetas foram feito na impressora de corte a laser lá no fablab. E lá usar os serviços do fablab. Então, assim, então, aí tem essas relações, né? Então, na zona 2, a gente já tem essas relações comunitárias, né? Então, dentro do pensamento termocultural, o fortalecimento do comércio local é algo primordial, né? Então, isso torna a comunidade sustentável. A gente ter outras formas de economia locais que desenvolvem a comunidade, isso é muito importante. E aí, lógico, né? O associativismo, cooperativismo, né? Todas as formas de agregação entre as pessoas que fazem parte da comunidade vão trazer um fortalecimento para essa comunidade. E aí, eu abro se alguém me puder colocar alguma coisa que eu possa ter esquecido aí da zona 2. Fundos de ativos solidários. Oi? Finanças solidárias. Finanças solidárias. Finanças solidárias, você falou do banco. Isso. Falou da cooperativa. Moedas sociais. Existe um elemento que é utilizado na Bahia, por exemplo, a Bahia, ela é hoje, a Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de fundos rotativos solidários promovendo a agroecologia. Então, o fundo rotativo é política pública, a economia solidária é a política pública na Bahia. Existe a rede baiana de fundos rotativos solidários e o comitê gestor, que está ligado a SETE, o comitê gestor de fundos rotativos solidários. E esse fundo rotativo solidário inclui monetizado o fundo ou não monetizado. E inclui também, sempre está ligado, inclui ao banco de semente. O banco de semente é uma estratégia dentro dessa metodologia do fundo rotativo solidário. E um ao outro é serviço. Mulheres no sertão, um parem, aí as outras mulheres vão limpar, vão cuidar da casa enquanto ela está. E aí há uma troca de serviço nesse processo. Eu fui cuidada, eu vou cuidar de você. Isso chama-se um fundo rotativo de serviço. E principalmente acontece entre as mulheres. É muito interessante. A base teórica é da França, mas aqui a gente cresceu mais e nós já estamos levando essa metodologia de volta à França. Acho que essa é uma solução fantástica para pequenas comunidades rurais. E aqui no Oeste, a Bahia foi pioneira na política pública. Criar com a política pública dos fundos Z, contativos que saem, esquecer. De um... Cáritas. Então, na Zona 2 entrariam também as cooperativas. Volta um pouquinho. Não, pera, pera um pouquinho. Na Zona 2 entram também as cooperativas. E também entram as formas de decisões coletivas, por exemplo, como decisão por consenso, método de consentimento e assim vai. A Zona 3, a nossa bioregião, né? Confia que a bioregião onde eu estou inserida, né? Mas tem pessoas em outros locais que vão ter bioregiões diferentes, né? Mas o que é interessante, né? Quando a gente entra nessa esfera, a gente já vai ter lá, né? Do ponto de vista permacultural, como que a gente poderia participar disso? Um plano diretor participativo, né? Através da nossa contribuição com a educação, aí entra segurança, né? Mobilidade urbana, saúde, orçamento participativo, mobilidade rural, microcréditos, né? Então, seriam aí algumas das estruturas invisíveis que perpassam por essa, a nossa Zona 3, no marco. E aí também pergunto se vocês tiverem mais alguma, se tiverem mais alguma possibilidade aqui. Eu adorei esse vídeo, acho que é muito mais inteligente que território de identidade. Território de identidade, inclusive, quem sabe, nós possamos incidir sobre a própria política de, né? Política de, é, porque a política econômica, né? Território de identidade. E o região faz mais sentido do que o território de identidade. É impressionante como gerir uma estrutura ou um dia, a bioregião, ela é uma cidade que estará muito mais dividida de atração. Eu acho que tem toda identidade. É, a identidade, talvez, aí já entra, talvez, em comunidade? Ou a área, 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 ou a área é dividida por divisão. É muito sério, está a comunidade. É, muita identidade. São só os fazeres, são os fazeres, né? São os fazeres, principalmente a economia local. É, também, a geografia, claro, a região. É, virou região. Eu não acho que é igual, não. Eu também não acho que é igual. É, Beatriz? Obrigada. 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 Obrigada.